Pra sempre não, pra todos não, não quero ver nem mais sentir Cabe a razão de cada um ter sua visão Sem contenção, só na emoção, pra ser feliz sem resistir De um puro não prejudicar essa tua intenção Mas sem contenção, ti Emoção, sem contenção Sem contenção, sem contenção Emoção, sem contenção, sem contenção Pra sempre não, pra todos não, não quero ver nem mais sentir Cabe a razão de cada um ter sua visão Só com a canção, sem coração, contendo o tempo sem sentir Sendo uma pura ilusão, só viver de emoção Mas sem contenção, ti Emoção, sem contenção Sem contenção, sem contenção Emoção, sem contenção Semключ Formenta Pra sempre não, pra todos não, não quero ver nem mais sentir Cabe a razão de cada um ter sua visão Só pra pensar